Ministro, o senhor acha que a atualização dos veículos leves e de trilhos vai reduzir o problema dos condicionamentos nas cidades brasileiras? Eu acho. Eu acho que a partir do momento que o ônibus tiver um corredor exclusivo, ele vai andar mais rápido, ele vai poder atrair mais pessoas que deixam seu carro em casa, porque as pessoas sabendo que indo de ônibus vai chegar mais rápido no trabalho, vai ser mais barato, se ofertar um serviço de qualidade mais confortável, mais seguro e com a tarifa socialmente justa, ele vai deixar seu carro em casa e vai no BRT, que nós estamos investindo com o governador Eduardo Campos. Tenho certeza que vai melhorar e qualificar muito o transporte público de Recife.